Legenda Adriana Zanotto 新年一家团聚笑一笑 快乐不会老 欢笑气氛开心不得了 一起抱一抱 新年一家团聚摇一摇 快来放电跑 愿意经历生活的美好 一起向前跑 桃花开了开得多么精彩 看了让人心怀开 摸个桃花开了缤纷色彩 展现万般的风采 啦啦啦啦… 看了让人心快开 啦啦… 展现万般的风采 我新年任人笑 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no E aí 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 O que é o que é isso? No No Segenei, a vestib APP São bom E é sim Show de todos os kalores Em podemos иногда Mas acelerar É o Velho Se inscreva no canal. 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 Hey, 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.